E é de momento o sentimento que aflora Ouvi o beat, o que eu senti não é de agora Fora Temer, que teme, treme, vive, não é o creme Mas tem um recheio que nós adora Sabor amar do fardo firme Com o foco seguir, com o seu irmão conseguir Aê, aê E eu já começo a te honrar a inspiração Fazendo rima fruta é certeza que já sai do coração O beat até para, mas eu não paro, eu não sou sequela Porque eu acho esse cara que tá na capela Porque eu já mando dialeto O que eu vejo é muito trocadilho Pra pouco papo reto Entende, demoro, que a rima que eu faço é rara Se é trocadilho, eu sou papo reto na tua cara Então vai entendendo, rima que é mais direta Infelizmente mano, a meta se na certa Até porque viagem eu tenho iluminação Cê tá ligado fruta que eu faço em constelação Já você desce freguês Cê nunca conheceu o capeta, hoje é a primeira vez Tipo Jesus, eu vou na sustentação Porque eu sempre vou resistir a sua tentação Aê, esse aqui é o meu caminho Batalha boa pra ele, não é sangue, é leitininho Aê, eu vou seguir assim Menino, cê tenta fazer frita ali, só que cê é muito ruim Muito trocadilho, o verso não é escrito Essa rima você já mandou para o título Aê, então vem se inova o seu leque Eu sigo tranquilo fazendo aqui meu rap Aê, sua rima aqui não é correta Pega a régua, mas não manda ideia reta Aê, eu vou seguir a calento É a regra mesmo, é o centímetro do seu talento Aê, votação Barulho pras rimas do Tiago Barulho pras rimas do Lisboa Caralho mano, onde ele tá aí família Barulho pras rimas do Tiago Lisboa Deu o Tiago né família, deu o Tiago né barulho Cê quer mão, cê quer mão Mão pro Tiago, mão pro Tiago Aê, que mão pro Tiago, quem achou que foi o Tiago Aê, que mão pro Lisboa, aê, que achou que foi o Lisboa 1 a 0 Tiago, beleza, vai que vai Demorou, demorou Entrou na Prazer Crew Sua rima não duela, vai ser expulso porque aqui não é aceito canela Aê, então vai aprendendo Cê quer fazer a rima, só que aqui eu vou surpreendendo Aê, seu rap é de bichê Com essas rimas ricas, cê entrou pra nossa criou coisa de cachê Aê, eu te represento no compasso Se é rima nesse momento eu ultrapasso Sai do coração, a sua rima é feia Sai do coração, meu rap entope sua veia Aê, cê manda muito mal Cê quer fazer freestyle nessa cena e não é normal Aê, seu verso aqui é sentimental Esse é o MC inteligente, esse aqui é o que tem distúrbio mental Irmão, eu acabo com a tua raça, eu quero grana burro É você que dá imagem e fica de graça Entende mano, que aqui eu não sou falho Eu quero cachê, porque freestyle é meu trabalho Então eu não faço de graça E cê vai vendo truta Porque agora a rima quer a massa Eu não sou leite nenhum aliado Mas meu freestyle na mente com certeza é fortificado Tem vitamina A, tem vitamina B e C Mas a mais importante é o RAP Então é isso que me contaminou E cê vai vendo truta que eu faço Sem caô Panela não é aceita né cuzão Mas cê não reclamou da sua panela nas últimas 3 edição Eu tô comendo Eu tô comendo Eu tô comendo Barulho pra cima do Lisboa Barulho pra cima do Tiago É isso aí Nossa, cê não caceu mesmo Eu tô comendo